toda quinta-feira é, tá falando aí pra mim toda quinta-feira churrasco todas quinta-feiras aí sim, hein combinado, combinado então, você não me falou isso falei, só que assim, ó presta atenção você vai tomar uma somente de quinta-feira amanhã não adianta, ah, eu vou tomar uma não tem que, tem que ser obediente, até você melhorar 100% aí tudo bem é tá bom? vamos combinar assim toda quinta-feira tem um combo mas domingo, ó, domingo se for na missa aí tem direito domingo é no vinho domingo é no vinho domingo é vinho, né domingo é sagrado o vinho o vinho é sagrado é da missa faz bem pro coração é de Deus o véio é sem vergonha hoje, ele vem falar pra mim que o vinho é sagrado não ficou legal não ficou legal